Pra ficar transão no verão, projeto verão. Projeto verão. Você podia entrar, né, Igor? Pô, esses caras são chatos pra falar, né? Cara, o Júlio... Você podia entrar, né, Igor? O Igor vai ver a Copa, velho. Dá tempo até meia-noite, cara. Não, mas vou te falar, Igor vai pro Catar. Ó, mas se liga. Ele tá muito preocupado com o shape. Porra, vou te falar. Só no kebab. O meu problema com o shape, né, assim, eu realmente, eu tô pouco preocupado em ficar bonito. Eu tô mais preocupado em não falecer, tá ligado? Isso é interessante. Que eu, assim, tenho sentido, não é que... Sabe quando você sente... Eu não sei se vocês sabem o que é isso, né? Mas, assim... Você sente que a morte tá chegando. Meio que me sentindo mal, tá ligado? Assim, tem alguma coisa errada no meu corpo, tá ligado? Tu começa a pirar nessa e, porra, aí eu não sei direito... A única coisa que eu... Assim, o que tem de mais errado com o meu corpo, eu acho, é que eu tô gordo. Tudo bem que eu não durmo, assim, não como direito. Cara, não é que eu durmo mal, assim, a hora de dormir é meio fodido. Porque tem dia que eu saio daqui meia-noite, tem dia que eu saio daqui duas horas da manhã. Isso não tem regra na sua vida, né? Não tem regra na minha vida. Eu tava me mal pra caralho, pô. Não tem regra na minha vida, de uma forma geral. Cada dia, um dia, você vive o dia como um... De uma forma, assim... Se fosse o último. Hoje eu não comi porra nenhuma. Não comi hoje. Passou o dia em jejum. Sério? Mas eu nem lembro. É. De tanto trabalho... Porque uma hora que você comer, você estoura. É. Aí arrebenta. Não, pior que assim, geralmente quando eu vou comer é um troço rápido. Aí é merda, entendeu? Vou comer, sei lá... Manche. Vou comer um pão com, sei lá, manteiga, entendeu? Nunca come algo que seja construtor. Geralmente, às vezes é assim. Não é que eu nunca como. Eu como. Quando eu lembro de pedir comida aqui, eu peço comida, comida mesmo, entendeu? Mas o problema é que não tem... Tipo, qual a hora que tu almoça? Sei lá. Tem pão à cozinheira aqui, velho. Não, mas não sei se faz diferença, pô. Faz, põe ela fazer dieta. Na verdade é o seguinte, né, Igor? A gente vive de prioridade. Sim. Prioridade é aquilo que é importante pra você. É. Não necessariamente aquilo que você precisa. As pessoas acham que prioridade é aquilo que ela precisa. Não. Prioridade é aquilo que você acha importante. Isso dá importância. O que é prioridade hoje pra você? É trabalhar... Tua carreira... E trazer de volta e levantar essa porra de novo. Tua carreira, teu canal, tua família. Você não é uma prioridade pra você. Não. Você não é uma prioridade. Então, o que você olha? Caramba, o flow precisa de mim. Os estúdios flow precisam de mim. A minha família, quando eu chego em casa... Precisa de mim. Todo cara que trabalha muito, ele tem aquela séria consciência pesada. Entrega o pouco para os meus filhos, entrega o pouco para a minha família. Isso é o cara da meu ouvido falar, hein, cara? Não. Isso é padrão, cara. Isso é padrão das pessoas que eu estou acostumado a lidar. E o que ele faz? Comportamento de todos. Quando ele chega em casa, ele entrega um tempo pra família, ele cata os filhos e leva pra sair pra comer alguma coisa, pra fazer algum tipo de entretenimento. Vai jogar um videogame com a criança, vai assistir um filme, vai dar uma atenção pra esposa. E quando ele vê, o dia acabou. Só que o lance é o seguinte. Dentro da escala de prioridade, hoje, você não é uma prioridade. Pra você mesmo. Mas à medida que você vai vivendo, você descobre que pra você se tornar uma prioridade pra você, você não perde tempo. Cara, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Você não tem noção. Eu juro pra você que eu trabalho mais do que você. Me desculpa falar isso. Eu trabalho mais do que você. Você é vagabundo, cara. Dentro da quantidade... Não, é sério. Dentro da quantidade das coisas que eu faço. A diferença é que o momento que você para pra comer alguma coisa, ô Igor, o momento que você para pra comer alguma coisa, não compromete o teu trabalho. Não compromete. Eu te garanto. Não compromete mesmo. Não compromete. O problema é que eu nem pensei nisso, Cariane. O momento que você parar uma hora e acordar mais cedo, uma hora, pra poder fazer uma atividade física, que seja em jejum, não compromete o teu trabalho. Não compromete. Utilizar de alguns suplementos, alguns manipulados, pra melhorar a qualidade do seu sono, não compromete o teu resultado financeiro. Mas, pra você fazer isso, você tem que enxergar que você também é uma prioridade. E as pessoas não enxergam. As pessoas viram e falam assim, ah, preciso perder peso. Tá, você tá falando isso da boca pra fora, porque isso não é uma prioridade pra você. É. Isso não é uma prioridade pra você, Igor. Não é. Não é. E aí, quando você... Como eu transformo isso na prioridade pra mim, caralho? Quando você... Você sabe quando... Pessoas como você... Pessoas como você transformam isso em três situações. Situação número um. Se olhando no espelho e falam assim, chega, eu vou mudar esse jogo. Situação número dois. Um médico olhar pra você e falar assim, você vai morrer. A situação tá essa, você tá ferrado. Você vai morrer. Ou situação número três. Ou a situação número três. Você tá morrendo. Ou a situação número três. Você pega... Situação número um. Você tá morrendo. Dois. Você vai morrer. No primeiro três, você morreu. Não, situação número três. Você fala assim, que é o mais fácil. Você pega e fala assim, vou começar com pequenas mudanças. Eu vou colocar o relógio pra despertar três vezes no dia. Essas três vezes, eu vou pedir uma refeição. Por aplicativo. Eu vou pedir uma refeição. Então, pum, tocou duas horas da tarde. Pedir uma refeição. Saudável. Pum, tocou seis horas da tarde. Vou pedir uma refeição saudável. Pum, tocou dez horas da noite. Vou pedir uma refeição saudável. Não mudou minha vida, não atrapalhou meu trabalho, eu só tive a necessidade de colocar um despertador pra trocar três vezes. Uma pequena mudança. Uma pequena mudança que já começa a gerar ganho de resultado. Já perde o peso aí. Na medida que você começa a se alimentar melhor, o seu metabolismo começa a responder. Aí você vira e fala assim, agora eu vou fazer mais uma mudança. Eu vou melhorar a qualidade do meu sono. Então, eu vou fazer o uso, entendeu? De um GABA, que é um suplemento que atua no sistema GABA-érgico que é responsável pelo sono. Vou utilizar um 5-HTP pela manhã, que é um suplemento que melhora a sua ansiedade e um anti-estresse e eu vou começar a ter uma vida um pouco mais equilibrada. Melhorei meu sono, usei uma melatonina à noite, entendeu? Vou evitar um pouco mais de estimulantes, café, essas coisas do horário da tarde pra noite. Melhorei meu sono. Melhorei meu sono, eu consigo acordar uma hora mais cedo. Acordei uma hora mais cedo, peguei minha esposa. Amor, nós vamos fazer algo juntos. Eu quero fazer algo contigo. Vamos acordar mais cedo uma hora, vamos fazer uma caminhada ou vamos fazer uma esteira ou vamos fazer uma academia. Legal. Cara, pequenas mudanças geram grandes resultados e quando você menos percebe, você se tornou uma prioridade na sua vida. Então, só que tem uma coisa, a decisão é sua, não adianta. E geralmente, essas decisões são tomadas quando você olha e fala assim, cara, eu tô fodido. Aonde eu quero chegar, como eu quero chegar e isso é importante. Ambição. Você tem que ter ambição de como você quer chegar e aonde você quer chegar. Cara, dá trabalho pra caramba colocar cabelo, a gente sabe. O pós é chato, atrapalha pra dormir e tudo tal, mas você tinha ambição de ter cabelo. Cara, você falar pra mim que você não consegue comer, desculpa, não tem sentido nenhum. Eu nem consigo comer, eu nem lembro de comer. Não é uma questão de... Isso é que você tá falando, por exemplo, da parte de comer mesmo, é só que... Sabe o que que acontece? Eu nem lembro mesmo. É meio escroto isso, assim, eu nem sinto fome. Eu nem, sei lá, eu tô em outra vibe, eu tô fazendo outras coisas, eu nem lembrei. Porque comer tem três situações. A vontade, a fome e a necessidade. Sim. Vontade de comer. Quando você olha e fala, putz, queria comer alguma coisa. O que você acha de comer isso aqui? Não, eu quero comer uma besteira. Vontade. Fome. A fome é quando você fala assim, caramba, cara, preciso comer alguma coisa que eu tô com fome. Qualquer coisa eu sou. Terceiro, necessidade. É quando você olha e fala assim, puta merda, cara, tô passando mal, preciso comer. Vontade, fome e necessidade. Quando você não come e fica em jejum, a tua vontade e a tua fome é reduzida. Porque você não tem estímulo de um hormônio chamado grelina, que é o hormônio responsável pela fome. Você não tem estímulo de um outro hormônio chamado a insulina, que mudando a curva insulínica você tem a necessidade de comer, te traz necessidade, então você não tem fome nem necessidade. O máximo que você pode ter é vontade. Só que aí você toma um drink, você bate um papo, você fuma um cigarro e você vai esquecendo. Toma um café e você vai esquecendo. Esquecendo. O uso de estimulante, de álcool, de outras coisas, vão esquecendo. Ele vai te trazendo outros, ou liberação de hormônio de outras formas que não seja pela fome, pela necessidade. E você vai tocando. E aí quando você menos vê, você esqueceu de comer. Você cuida, cara. Você cuida de mim, cara? Eu cuido de você, se você permitir. Você empreitado é uma roubada, Júlio. Você tá louco, já tentei, velho. Não tem como, né? Porra, você é uma roubada, velho. Você é um caso perdido, cara. Eu tô aqui falando e ele tá cagando. Mas graças a Deus eu tô falando pra galera, entendeu? Eu não tô falando pra ele, ele tá cagando. Eu tô falando pra 7 mil pessoas, você tá acompanhando a gente aqui. É um cachorro de rua, né, cara? Não adianta. Você leva ele pra casa, mas ele quer viver na rua. Tu me desafiou. Tu me desafiou. Ficar 30 dias lá, eu fiquei uns 30 dias lá, cara. Isso, e acabou. Acabou. Acabou o desafio, acabou. Paguei a prisão. Paguei a prisão. Não vi a hora disso acabar quando você saiu. Não, eu não vi a hora mesmo, cara. Desculpa dizer isso. É verdade, eu sei. O Carlão chegava. Não, qual que é a meta aí? A meta é embora, irmão. A meta é embora, desgraçado, velho. A gente perdeu nosso tempo cuidando do cara. Qual é a tua meta? Minha meta é ir embora daqui. Obrigado. Cara, imagina o personal ouvindo um negócio desse, né, cara? É triste, velho. Não podia, eu podia mentir. É triste. Seria mais carinhoso da tua parte mentir, sabia? Nem sempre a verdade, no e crua, é bom ser mentir. A verdade dói. Não é até porque você tá aqui, não. De verdade, assim. A gente já tinha conversado sobre isso e chegamos à conclusão que a gente tá precisando fazer alguma coisa. E a gente quer começar de verdade, assim. E assim, porra, não quero nem encher o saco de vocês porque eu já tô com vergonha. Essa é a verdade. Eu já, a gente, puta, vamos falar com carinha, pô, não vamos não. De novo. Vamos ouvir esse porro de novo. Não, assim, tomar os porra é o de mesmo. O problema é, tá ligado? Encher o saco do cara, assim, o cara já me ajudou, estendeu o braço aí quatro vezes e a gente cagou e andou, entendeu? Então, pô, não fala, não, deixa quieto. Aí, você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, se liga, olha só. Primeiro que você pode se tornar um membro e aí você pode se tornar tanto um membro burguês quanto um membro humilde. E aí você tem uma diferença aí no que você vai ganhar de volta. Desconto na loja, uns adesivos que a gente manda e por aí vai. Tem várias paradas.